O início da quaresma foi marcado pelo lançamento da Campanha da Fraternidade de 2022 em uma solenidade no Colégio Instituto de Educação de Maringá, que contou com a presença de autoridades civis e religiosas. Com o tema Fraternidade, Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, a Campanha da Fraternidade deste ano tem como propósito ser um caminho para que os cristãos vivam a espiritualidade quaresmal com sentido de mudança e transformação pessoal. Essa é a terceira vez que a Campanha da Fraternidade traz a educação como tema. Agora é o momento de a gente falar um pouquinho da educação, porque nós temos que montar ações para poder recuperar aquilo que já foi perdido, né? E então a parte do professor, o educador, ele tem que se prover para a parte humanizadora de ajudar os nossos alunos. Em 2022, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, ele vem desafiar toda a humanidade para um novo humanismo solidário e passa pela educação. Por isso ele quer uma educação global, ele quer uma economia fraterna, a economia global, para que de fato se faça uma revisão de todos os mecanismos que dinamizam a sociedade para que ela caminhe em direção da justiça, da fraternidade, da solidariedade, de um cristianismo humano conforme Jesus pregou. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto